O que é isso? O que é isso? Tô lá. Explo-se, Alex. Olá! 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 So, urn, where do you work? Um... I wasin... I wasin... Ma- cala.... Mrs. 23... 27... 28... 28... 28... 28... 29... 29... Um, um, are you calling him sick or personal? Sick. Is he sick? I'm so done, aren't you done? I'm so done, aren't you done? Do you know what time you were supposed to start work today? Um, I don't know. Thank you, thank you. Are you done at all? Okay. Thank you, thank you. I'm gonna eat it. Fuck it. I'm fucking gonna eat it. I'm gonna eat it. I know. Oh my gosh. 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 Hello? 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 Oh, what's your name? I'm sorry, I didn't understand what you said. Did you repeat that? I'm sick. I'm sick. Fala com a donna. Fala com a donna. I'm bit gone. I'm bit gone. I'm bit gone. I'm bit gone. I'm bit sick. Oh. Okay. What's your bike? No. What's your bike? What's your bike? Yes. Hello? Hello? Eu quero ir com você Ah, não, você disse que você estava morto Eu estou morto E você não vai vir para o trabalho hoje É isso que eu quero dizer Tô morto, tô morto Oh, ok, você vai falar com alguém Meu Deus Meu Deus Eu quero ir com você 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 Eu vou com você Eu quero ir com você Isso não é bom Você pode lidar com você e via Arcturum Eu posso brincar o seu sangue Eu estou morto Eu estou morto Vai, 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 bebe já Vai, vai Não quero Bebe